O Albert chega trazendo agora as primeiras notícias pra gente das últimas 48 horas do final de semana, as principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas. Albert Silva, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a toda a nossa audiência. Uma excelente semana pra todo mundo que tá acompanhando aí o nosso RCN Notícias nessa manhã de segunda-feira. A gente começa trazendo as ocorrências das últimas 48 horas, destacando aqui ocorrências do Corpo de Bombeiro, porque na sexta-feira houve uma colisão, Ana Cristina, entre um ônibus coletivo contra um poste de energia, mobilizou aí a guarnição do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. Isso aconteceu no final da tarde da sexta-feira, no bairro Alto da Boa Vista. O condutor do coletivo acabou colidindo contra um poste de energia que ficou sobre aí o veículo. Graças a Deus aí não houve feridos, Ana Cristina. Segundo o Corpo de Bombeiros, a empresa de energia, a Electro, né, ela foi informada sobre esse acidente e o local foi isolado pra evitar novos acidentes, até que esse poste foi substituído. Tá aí um tremendo susto aí pro motorista desse coletivo e também pras pessoas que moram ali na região. Em seguida, passados alguns minutos, Ana Cristina, durante o final desse atendimento que aconteceu no bairro Alto da Boa Vista, o Corpo de Bombeiros teve que atender uma outra ocorrência, né, as unidades do Corpo de Bombeiros foram às pressas a um chamado de incêndio, que aconteceu em uma residência agora no Jardim Alvorada aqui em Tranzagoas. Rapidamente eles chegaram ao local, né, desse possível incêndio. E devido a um curto-circuito aí da rede 127 volts, que alimentava duas residências com energia do poste, acabou derretendo e gerando aí um princípio de incêndio. No disjuntor, né, de uma dessas casas, esse local também teve que ser isolado até que fosse possível aí a substituição desse cabo rompido. Portanto, as ocorrências do Corpo de Bombeiros aí do final de semana, na sexta-feira, envolvendo aí esse acidente, né, envolvendo essa colisão entre o ônibus e o poste, e em seguida esse atendimento também ocorrendo aí sobre um curto-circuito nessas duas residências que mobilizou aí o Corpo de Bombeiros no final de semana, né, Cristina? Obrigado. Obrigado.